Olá, nessa videoaula sobre Inkscape nós vamos contornar textos e também contornar objetos de forma muito fácil. Eu vou clicar aqui na ferramenta de texto, vou clicar aqui dentro e vamos começar a digitar o texto. Digitei aqui o nome do canal, aqui em cima você pode configurar o tipo de letra, se você quiser, você pode alterar, eu não vou alterar não, eu vou apenas colocar negrito, eu vou aqui em normal, aqui eu vou clicar e vou colocar negrito. Agora eu vou pegar a ferramenta de seletor para que eu possa redimensionar aqui da melhor forma. Bom, já está bom aqui, já coloquei num tamanho bacana, já coloquei negrito, agora o que nós vamos fazer, nós vamos duplicar esse texto. Eu vou clicar com o botão direito, tem vários caminhos para você duplicar. Ou então você pode clicar com o botão direito, em cima do texto, duplicar, ou também você pode vir aqui em editar e também tem a opção duplicar. Claro, com o seu texto selecionado, senão não vai duplicar. Como você pode ver, eu vou arrastar aqui para você ver que tem dois textos, mas vamos deixar ele junto, eu vou apertar Ctrl Z. Pronto, tem dois textos juntos aqui. Eu vou mudar a cor de um deles. Esse que está selecionado, eu vou passar para a cor azul. Pronto, agora nós vamos simplesmente aqui em caminho, eu vou clicar em caminho, vamos em expansão, compressão dinâmica, ou você pode apertar a tecla de atalho, Ctrl J. Repare que foi selecionada a ferramenta aqui de editor de nós, o texto está selecionado, o texto em azul, e aqui nós temos um quadrado aqui bem pequeno, veja. Aqui nós temos esse quadradinho, eu vou clicar exatamente em cima, segurar e arrastar. Arrastei, você pode arrastar para cima ou você pode reduzir. Quando você reduz, ele já dá um contorno em preto, está vendo? Olha aqui. Mas eu quero ampliar a parte em azul do texto, então eu vou para cima, eu vou arrastar para cima, para que eu possa contornar o texto em azul. Mas repare que o texto em preto, ele ainda não aparece, então eu vou pegar aqui a ferramenta de seletor, e aqui nessa barra nós temos esses botões, um deles tem esse aqui, recua, a seleção um passo. Eu vou clicar, pronto, acabamos de contornar o texto em azul. Você pode continuar configurando se você quiser. Se você quiser deixar mais grosso aqui o contorno, basta você clicar novamente aqui em editor de nós, vai aparecer novamente aqui o quadradinho, você clica, você vai configurando o contorno da melhor forma aí para você, da forma que você acha mais legal. Feito isso, agora eu quero redimensionar esse texto, eu quero trabalhar com ele, porque se eu pegar a ferramenta de seletor e eu for arrastar o texto, vai um apenas, o outro fica, não é isso que eu quero. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse texto que está aqui selecionado, o texto em preto, vou segurar a tecla shift e vou clicar no texto em azul, vou dar um clique aqui, veja, segura o shift e clica aqui para que você possa selecionar também o texto de baixo, o contorno. Repare que ficou duas seleções, então agora basta eu vir aqui em objeto, vamos aqui agrupar ou você pode apertar CTRL G também. Agora sim eu posso arrastar o texto e o contorno que eles vão continuar juntos. Para você fazer isso também com o objeto do Inkscape, é a mesma coisa, veja aqui, eu vou pegar uma estrela, vou fazer a mesma coisa, vamos duplicar, vou clicar com o botão direito, vamos aqui duplicar, eu tenho agora duas estrelas, vou deixar elas juntas, vou alterar a cor de uma delas e agora simplesmente eu vou agora em caminho, vamos em expansão, compressão dinâmica, a estrela que está selecionada e aparece aqui o quadradinho para que eu possa clicar e aumentar ou diminuir se eu quiser. Se eu arrastar para baixo o contorno vai ficar em vermelho, porque o objeto em vermelho ele está maior, mas eu quero ampliar essa parte aqui em preto para que seja o contorno em preto. Então eu vou ampliar, pronto, agora basta eu vir aqui na ferramenta de seletor, clico e venho aqui nesse botão recuo a seleção, um passo, pronto, acabei de contornar a estrela em preto. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, vamos selecionar os dois objetos para poder agrupá-los. Eu vou segurar a tecla shift e vou clicar aqui dentro da estrela em vermelho. Já selecionamos aqui os dois objetos, basta agora eu vir em objeto, vamos em agrupar, pronto. Já temos aqui a nossa estrela contornada, tá bom? Então espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero também que você se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos. Muito obrigado, até o próximo.